bem vindo ao canal vida real sandra hoje eu quero mostrar essa folhagem aqui é um tipo de alocácea né e gente olha isso é linda e o detalhe é que eu ganhei uma muda tá saindo aqui até um broto e com apenas uma folha e o que acontece eu vou estar plantando nesse vaso já preparei a compostagem para ela simples terra areia de construção como de minhoca vou botar aqui por cima o pó da casca de ovo gente só isso esterco de boi se você não tiver pode colocar também o de galinha é uma planta bubosa ó de fácil cultivo ornamental ela cresce muito gente é bem exótica o diferencial dela aqui nessas folhas porque elas são bicolores chama muita atenção a é linda se adapta a qualquer clima mas o ideal para elas é a meia sombra então o que eu vou estar fazendo vou estar fazendo uma cova aqui e vou estar colocando ó a muda da planta e vou estar cobrindo com toda a terra que está aqui no vaso plantei mas eu só vou ver o resultado daqui a 60 dias o que acontece ela tem um bom desenvolvimento e uma garantia que ela vai brotar eu vou estar cortando a haste ó essa haste mais velha aqui que quando se retira você dá mais força para a planta principalmente porque ele já tem um broto então fica aí a dica gente dessa folhagem linda o tipo de alocácea e desde já eu quero agradecer você que tem acessado o meu canal tem se inscrito deixe seu like e também compartilhe se você tiver alguma sugestão de vídeo envia para o meu e mail que eu vou estar deixando aí na descrição desse vídeo e aí e aí e aí e aí